Existe o universo inteiro, cara. Tem muitos outros mundos que eram lá de fala. Então ele precisa mostrar pro universo inteiro que ele é justo, entendeu? E o universo só entendeu quando Jesus morreu. Até ali, pelo menos é o que era lá de fala, né? Até ali o universo não sabia se o diabo tava certo ou se ele tava errado, entendeu? Tava aquele meio aterno. Foi ali que, quando Jesus morreu, é que todo mundo viu que o diabo era ruim. Porque, tipo assim, cara, imagina você viver em um lugar onde não tem pecado. Aí o cara chega com uma teoria diferente, falando que Deus te obriga... Ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo e sai escravidão no livre-arbítrio. Aí ficou todo mundo em dúvida. Ele falou, pô, o cara tá certo, né? É igual você falou, o cara não fala aqui, a palavra ali, a palavra do diabo é esse, velho. Se ele falta fogo, todo mundo fala. Tá bom, um terço do anjo, cara. Cara, a gente tá tão ruim assim, não. Porque um terço dos anjos é o diabo, velho. Então, cara, se um anjo que é perfeito, conhece o céu, conhecia Deus, conhecia o melhor lugar que já deve ter existido na fase do universo. Peca, imagina a mãe que não sabe nada disso aí, só vê essa bocariana toda aqui. Mas essas coisas aí, você acha que mesmo sendo filho da puta, cara, você vai escrever só um pouquinho, do amor de Deus. Um pouquinho, entendeu, cara? Se for isso aí mesmo, o cara é foda, velho. Eu acho que todo mundo vai ser salvo, então, cara. Porque eu acho que não tem ninguém com condições de... Cara, isso eu acredito, cara. Não, não tem se todo mundo ser salvo, não tem assim, ó. Que Deus, cara, ele é muito maneiro. Porque assim, ó, a culpa é dele, cara. Não, é verdade, cara. É tanto que ele tomou, cara. A culpa é minha, cara. Eu criei, puta. Eu sabia, eu vou ter que tomar um jeito. E ele vai... Cara, eu não sei por que ele foi colocar aquela árvore ali, velho. Sabendo, velho. Sabendo, mas só que é assim, cara. Agora, você concorda comigo que se ele não colocasse a árvore, o ser humano ia ser um robô? Você concorda comigo? Talvez não. Ia ser um robô. Porque assim, ó... Não, cara, mas... Eles escolheram, porque eles caíram junto com o diabo. Mas antes, sabe, dentro do clube de onde, colocou uma árvore? Cara, mas os anjos sempre tiveram escolha. Tanto que o diabo, o diabo, entendeu? Então, mas o ser humano também ia ter escolha sem essa árvore. Então, mas o ser humano... Não, então, não me entendeu, mas não é assim, cara. É porque quando Deus fez o homem, o diabo já tinha caído. Entendeu? Então ele tinha que deixar um... Não sei, cara, ele tinha que deixar uma brecha pro diabo. Aquele negócio de yang-yang. Yang-yang, qual que é? Yang-yang, lá. Yang-yang. Yang-yang, ele tinha que mostrar pro homem... Não sei, cara. O negócio que tá escrito nesse livro é que o homem tinha que servir por amor, entendeu? Então, mesmo sabendo que tinha uma coisa ruim ali, ele estaria ali até longe se o diabo tivesse pecado. Qual é a coisa, cara? Aí o diabo tá longe. Por quê? O único lugar que o diabo tinha acesso era aquela árvore. Foi por ali que ele entrou. Se o homem não peca? Pois é, sei lá. Por isso, olha só, nesse livro eu li... Nesse livro eu li, é o seguinte. O diabo, o único lugar que ele podia atingir a Jesus era o homem. Era a única coisa que ele podia atingir a Jesus. Se não, ele já estaria morto, ele estaria vagando por aí. Ele estaria no mundo e o mundo não ia ter ser humano, não ia ter nada. Alguma coisa ia ter acontecido com ele. Mas a única forma de atingir a Deus e a Jesus era o ser humano, porque Deus tinha acabado de criar. E os outros mundos, ele foi nos outros mundos. A gente fala que ele tentou os outros mundos, mas os outros mundos não caíram. Então, por que a gente... Aí o fraco, o fracadão, não sei. Não sei, não sei. Aí eu não sei. Agora, agora é a coisa mesmo, é complexa. Peraí, eu vou pensar numa pergunta aqui. Quanto mais eu paro pra conversar, mais eu vou limitar. Agora, você vai pensar numa questão aqui que eu nunca tinha pensado. Agora você deixou lá na dúvida por ela mesmo. Olha só, Deus do amor. Por que o pecado dos anjos é impervável, velho? Pecou? Por que eu não vou morrer por isso? Mas não é, cara. O pecado dos anjos não é impervável. O pecado de... Você não viu lá que o... Não é por você, Santana. Você não viu lá que o Satanás... Você não viu que o Satanás foi pedir perdão lá? Foi. Só que ele não foi sincero. Foi sincero. Sabe o que o pecado de Satanás... Só o Satanás que é imperdoável. Só que os anjos, a partir do momento da morte de Jesus, eles escolheram o lado, entendeu? Mas elas fugiam. Não sei, elas... Não sei, não sei. Só que o problema é que... Por exemplo, o que exemplo eu vou usar? Que isso? É doideira, cara. Parece copo. Como é que eu... Não sei, cara. Não sei mesmo o que eu ia usar. Mas vamos supor. O cara que no... O Satanás foi o primeiro que viu um erro na lei de Deus, entendeu? Ele criou, cara. Oi? Ele criou o erro, né? Não, ele... O pecado dele... O pecado dele, né? O pecado dele foi ver o erro na lei. Ele achou que estava errado. Então, Arquil. Ele não pecou? Ele discordou, então. Ele pecou? Ele foi... Ele foi o Criador. Não, mas Jesus... Mas aí ele não quis. Ele que não quis. Onde fala isso aí? Agora você entrou... Fala, cara. Aí a gente fala que o diabo falou com Jesus. Chorou, mas ele não foi sincero. Cara, é igual a gente, cara. Se você pedir perdão aqui e não for sincero... Mas quando ele pecou, alguém tem que morrer. Cara, você trouxe a sua mulher. Você trouxe a sua mulher, beleza? Aí você vai lá falar assim, amor, tal, não sei o que. Eu errei e tal. Aí ele vai lá falar pra você... E ver que você não... Eu entendi. Não, vamos supor que ele fosse sincero. Deus ia aceitar ele. Não aceita ele. Tá. Sem sangue, sem morte? Oi? É, exige morte, eu não sei. Exige morrer. Aí eu não sei. De repente ele viria aqui da mesma forma, sei lá. Não viria aqui pra que por exemplo? Não sei, cara. Isso aí está perguntando para os amados. Morrer no céu. Morrer no céu. Morrer no céu. O balanão está gravando tudo. Vai pro YouTube, velho. Por que ele só aqui na terra, né, cara? Que o filho da puta do Adão vai cair, né, cara? Desgraçado, velho. Por que ele me pôs ali na terra? Por que ele não nasce no outro lugar também? Tem uma diferença, tem uma diferença. Nós dos outros humanos temos uma diferença. Nós somos os únicos que foram criados na imagem de Deus, de repente. É por isso, gente. Cara, na verdade, a gente é especial. Os seres mais especiais que ele criou. Essa foi boa. Foi o ser que caiu, entendeu? Será, cara? Porque a Bíblia fala que nós somos criados na imagem semelhança de Deus. Mas fomos únicos, será? E quando a imagem fala dos outros mundos, ela não fala do sonho, entendeu? Não fala nada do sonho, de imagem semelhança de Deus. Mas o verbo criar no aramaio do ar é coisa nova que não existe, entendeu? Então, quando ele fala que ele fez árvore, isso aqui é uma coisa que não existe em lugar nenhum. Porque senão, cara, eu acho que a gente seria da mesma forma... Seria uma boa, cara. Eu gostaria de sair. Do mesmo, da mesma coisa dos outros mundos, não sei. A gente é diferente, cara. Eu sei que a gente é diferente. E é o seguinte, lá fala também. Cara, se você começa a ler esses livros, é uma coisa absurda. Que os outros mundos veem o que a gente faz e se envergonha, entendeu? Imagina que desgrama todo mundo vendo. Isso é o que a gente tem especial, hein? Oi? Isso é o que a gente tem especial. Porque a gente foi, né? A gente não é... Olha o que eu falo, cara. Deus tem que salvar, cara. Não pode ser tão ruim, cara. Não pode ser tão ruim. É, cara. Acho que ele só tem que queimar o cara que fizer um absurdo mesmo, né, cara? Eu acho isso aí. É, cara. Porque o cara, assim, ó. Pô, tem meu filho, cara. Nasceu com a natureza do cão, cara. Meu corpo. Eu vou queimar ele. Já nasce em pegada. Já nasce em pegada. Já nasce em pegada. Não tô pensando, não tô errado, cara. Eu acho isso aí, cara. Eu acho que isso é o Deus, cara. É que você não manda o filho da puta, cara. Mas sabe o que quer, cara? Na verdade, ele quer salvar, mas é aquilo que a gente comentou. Eu e você tava comentando no carro. Lembra que a gente falou da Viviane? A Viviane, a Viviane, a Viviane, eu tava comentando com ele. A gente falou que a Viviane tá querendo voltar, não sei o que e tal. Aí eu comecei a comentar, porra. Eu falei, não dá, cara. Não dá pra voltar com uma menina dessa. Só fala de Deus, salvar, não sei o que. Agora, aí a gente comentou. Eu falei assim, cara, não é que Deus vai salvar todo mundo. É que a gente tá perdido, velho. Se um cara chegar aqui e falar assim, cara, você tem que se arrepender, velho. Você tá perdido. Você fica com raiva do cara, você quer partir pro soco, velho. Então não é que Deus vai salvar todo mundo. Deus não vai salvar todo mundo. Isso tá explícito, cara. Ele vai salvar quem... Entendeu? Eu também não concordo com essa palavra de escolhidos. Porque se já tem escolhidos, então... Entendeu? Eu acho que essa palavra foi mal colocada. Agora é o seguinte. É aquela coisa que eu falei, cara. Não é todo mundo, não. A gente tá perdido, sim. Porque aquela coisa que eu falei que não é justo uma pessoa e tal, e a outra não. Mas é que a gente tá perdido, cara. Então, pra nós tá tudo fazendo certo. Eu acho, cara. Eu acho assim, cara. Tem gente que fala que você não vai ser salvo pelas obras. Você vai ser salvo pela fé e pela graça, né? Mas eu acho, cara, que você vai ser salvo por obras sim, cara. Não, conta. Não é conta. Não, agora imagina, por exemplo. É aquilo que eu falei. Você não é salvo pelas obras. Eu também não concordo, cara. Eu já falei pra minha mãe. Se você não é salvo pelas obras, você deita, dorme aí e vai pro céu. Porque você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nada. Eu acho assim, por exemplo. Cara, eu não acho que um cara que matou a vida inteira. Que um cara que matou a vida inteira, velho. O cara matou em 500 negros, velho. Estuprou. Aí chega no leito de morte dele lá, velho. Vamos supor que ele se arrependeu, velho. De tudo que ele fez na vida dele, velho. Puta, cara. Que vida que eu tive, né, meu. Podia ter feito melhor e tal. Morreu. Esse tá no céu. Agora imagina um cara, velho. Um cara que fez a pessoa a vida inteira fazer... Não, sinceramente. Um cara que... Sinceramente, velho. O cara ajudou a vida inteira. Ajudou quem ele podia e tal. Fez o bem a vida inteira. Chega no fim da vida dele, cara. Ele briga com um cara. Morre odiando um cara lá. Ele vai pro inferno, velho. Cara, agora vamos colocar nós dois aqui. Não seja uma coisa. Não tem ninguém. Não. Não que eu saiba. Então, cara. A gente não se considera pessoas boas. A gente não faz mal pra ninguém. A gente fica de boa. Não a gente sabe de ninguém. Só os nossos amigos aqui em casa. Cara, teoricamente, eu acho que a gente deveria ir pro céu, certo? É. Só que a gente... Eu, 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 eu acho o seguinte. A gente tá tão errado que a gente acha que tá certo. E aí... Porque, pelo caso, se você começar a ler um pouquinho da Bíblia, você vê que você tá tudo errado, cara. Só que tem um outro lado também.